Desde 2006, a Opus vem mudando a cara da cidade, com muito design, com muita sofisticação, trazendo tudo de melhor para o lugar onde a gente vive. E com toda essa experiência ao longo desses anos, hoje a gente vem trazer para a região do Alto Urugueno algo realmente fantástico, muito inovador, que você vai conhecer agora, a Reserve T. Eu estou falando de uma vizinhança inteira assinada pela Opus aqui na região do Alto Urugueno, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer esses detalhes, então fica comigo até o final. Nessa imagem, você já começa a ver o desenho de duas quadras inteiras que nós estamos criando. Primeiro eu vou te explicar onde exatamente nós estamos, tá? Aqui é a Avenida T4, na parte mais alta aqui da Avenida T4. Aqui nós temos o grupo Jaime Câmara, a TV Globo, aqui na cidade. E para cá, nós temos a Avenida 85, que nessa parte alta da cidade, ela vira S1. Então, para você se localizar um pouquinho, essa é a região onde nós estamos. E aqui nós temos duas quadras inteiras, onde nós estamos criando sete condomínios completamente independentes entre si, mas são alguns elementos muito especiais que vão unir essa vizinhança com um paisagismo muito especial, realmente exuberante, que você vai conhecer agora nesses detalhes, tá? Bom, nessas duas quadras, como eu falei, nós teremos sete condomínios, mas totalmente independentes. E, entre as duas quadras, a Rua Samuel Morse, onde nós teremos um parque linear muito especial. Primeiro, deixa eu te mostrar um pouquinho da arquitetura dessa vizinhança. Aqui, nós já temos lançados o Opus Teluri, que foi o primeiro condomínio que nós lançamos, Torre A, Torre B. Depois, nós viemos com o lançamento do Opus Giro O2. Nosso nome de compactos de luxo fez muito sucesso, e aqui também não foi diferente disso. E agora, mais recentemente, lançamos o Opus Nido, apartamentos de 100 a 139 metros quadrados, com design realmente muito especial nessa fachada. E aqui, nessa rua que separa as duas quadras, nós temos um parque linear que você vai conhecer agora. Nós temos a rua, que é a Rua Samuel Morse, ao longo dessa via toda. E, normalmente, o que nós teríamos aqui? Teria a calçada e já teria o recuo dos condomínios, né? Um muro ali, e a área que separa a rua dos condomínios. Nós criamos uma faixa de 6 metros de largura, tanto de um lado dessa rua, como do outro, para criar realmente uma faixa de parque linear, numa área que seria de construção, seria a área dos condomínios. Então, nós resolvemos deixar isso para a cidade, só que de um jeito muito especial. Nessas imagens, você está vendo muito paisagismo, né? E todos esses IPs e árvores frutíferas, a gente já plantou também, para quando a gente começar a entregar os condomínios, isso já está grande, já está super especial para a gente poder aproveitar todo esse visual que a gente está vendo. Nas laterais também, nós deixamos aqui espaço pet, espaço fitness, playground, praças de convivência, e tudo isso com vigilância 24 horas. E também, para a gente poder aproveitar tudo isso com segurança, né? Aproveitar tudo de melhor que a cidade tem para a gente curtir, mas de um jeito também muito especial. Outra coisa que é muito relevante nesse projeto, é a gente entender que, apesar de a gente estar criando todos os projetos ao mesmo tempo, isso, óbvio, que reflete vários aspectos de distância entre as torres, né? De sofisticação, de conforto, privacidade e tudo mais. Cada projeto tem sua característica, tem sua personalidade. O Teluri, que é o primeiro, ele tem traços mais retos, mais super elegantes, com essas varandas aqui que abraçam toda a sala, as quadrilhas, o piso ao perto. Depois, nós temos ali na outra ponta, o Opus Giro 2, que tem os topos escalonados com as penthouses, também cria um design muito especial, muito original. E agora, nós estamos lançando o Opus Nido, que tem esse traçado mais curvo, super elegante e super interessante também. O Opus Nido está fazendo um sucesso muito grande com essa fachada. E outra coisa muito bacana é a gente imaginar o visual que a gente vai ter disso quando estiver pronto. Então, eu queria que agora você imaginasse o andar que você prefere, seja ele mais alto, mais baixo. Então, imagina que você está aqui na sua varanda e você acordou, vai tomar um cafezinho. Quando você olhar para baixo, olha o visual que você vai ter. Todas as piscinas dos condomínios aqui da Reserva Iti, e nessa imagem você só está vendo de dois, mas lembra que tem outros dois ali do lado, elas serão alinhadas e tem um traço mais curvo, mais orgânico, que vai dar a sensação de continuidade. Todas as piscinas, elas são separadas, porque os condomínios são independentes, mas visualmente você vai ter essa sensação de continuidade até o final da rua, como se você morasse num grande resort de luxo. Fora isso, na parte da rua aqui também, você vai estar vendo uma cama de peso. Imagina isso quando estiver florido, então você acordando, tomando um cafezinho ali na sua varanda, vai olhar para baixo, vai ter esse visual realmente incrível, fantástico aqui dessa vizinhança. Esses são alguns detalhes que a gente criou para esse projeto ficar ainda mais especial, com uma vizinhança inteira assinada por nós. Na parte de baixo, você também consegue perceber que tudo isso é muito bacana, em todos os seus detalhes, em todos os níveis de visual, de visão que você vai ter. Então, estar andando aqui pela rua, você vai ter um paisagismo muito especial também. Todos esses detalhes, obviamente, refletem na sua qualidade de vida e na valorização dessa vizinhança e dos seus imóveis. Então, pensar que você mora num lugar especial, a gente sabe o quanto que isso reflete na nossa qualidade de vida, na forma como a gente encara as coisas, como a gente vai encarar o nosso dia a dia. Outra coisa muito legal disso tudo também, é a gente entender que hoje a gente já tem um histórico muito especial disso. Afinal de contas, já tivemos dois lançamentos e agora mais recentes estamos lançando o terceiro, que é o Opus Nido, e tem uma coisa muito especial que você vai conhecer agora, que é o Parque da Serrinha, o futuro Parque da Serrinha. A gente sabe o quanto que um parque reflete, não só na qualidade de vida das pessoas que moram ali naquela região, mas, sobretudo, na valorização que os imóveis vão receber. Agora, pegar no começo dessa transformação é realmente muito especial, muito oportuno para você entender o momento de oportunidade que você tem na mão. Olha só essa imagem. Aqui, onde nós temos a Reserva Tic, você acabou de ver as duas quadras, e olha o tamanho do Parque da Serrinha. O Parque da Serrinha tem uma área equivalente a duas vezes o Parque do Acabravo, ele vai ser revitalizado em parte com o investimento da Opus, e a gente sabe o quanto que isso vai refletir, de novo, não só na qualidade de vida das pessoas que vão curtir esse parque, vão poder aproveitar tudo de melhor que vai ter ali, mas também na valorização que esses imóveis vão receber. Bom, outra coisa que eu vou te explicar agora é sobre a região onde nós estamos e quanto isso é relevante também. Se liga só. A gente sabe que a gente não mede a distância só por quilômetro, mas também por tempo de deslocamento. Então, nós estamos numa parte da cidade onde a gente consegue se deslocar muito rápido, muito fácil, para qualquer outro canto da cidade de fato. Isso é realmente muito relevante. Mas tem um outro aspecto que as pessoas que já conhecem muito bem essa região gostam ainda mais, que é o fato de você poder resolver as coisas a pé, se você quiser. Então, em poucos passos, você tem uma oferta muito grande de tudo que você pode precisar no seu dia a dia. Seja ela gastronômica, então você tem vários restaurantes aqui, como Garibaldi, Mariana Perdoa, Moussacaria, Casa Portela, várias outras coisas realmente muito gostosas aqui próximo. A parte de shoppings também, estou muito pertinho daqui. Supermercados, toda a conveniência que você pode precisar. Então, você tem numa esquina o Moreira, na outra esquina você tem um store, você pode ir a pé se você quiser, realmente muito gostoso. Academias, então em cima do Moreira você tem a Bluefit, depois do lado você tem a Smartfit e várias outras academias excelentes aqui na região. Parte de saúde também, extremamente abrangente, o próprio Hospital Premium, que já está sendo administrado pelo Grupo Mater Dei, vai passar por uma expansão importante. Então, a gente sabe o quanto que isso traz também de conforto, conveniência e valorização para a região e para os imóveis. E uma região de escolas também super completa. Então, se de repente você tem filho na idade escolar, você vai poder levar ele a pé, ou realmente em pouquíssimos minutos você está lá. Ou quando ele já estiver maiorzinho, quiser ir andando com os amiguinhos ali para a escola também, vai poder fazer isso de um jeito muito gostoso. Todo tipo de comércio, serviço e conveniências você encontra nessa região. Inclusive, se você de repente quiser montar o seu escritório, trabalhar a poucos passos de casa, você também tem essa conveniência, que é extremamente relevante. Nesse vídeo eu não quero te mostrar muita coisa, eu queria só ressaltar esses três aspectos. O primeiro deles, uma vizinhança inteira assinada pela Opus, o quanto isso é relevante em design, sofisticação e valorização também. Outro aspecto, ter um parque duas vezes, o Parque Vaca Brava, vai trazer muita valorização e muito conforto com a idade de vida também para você, especialmente pegando no começo dessa transformação e desse acontecimento, estar numa região onde você pode resolver a sua vida a pé em poucos passos. Esses três elementos juntos mostram para você que você está diante de uma oportunidade muito especial. Agora, se você quiser conhecer mais detalhes, eu te convido a conhecer cada um dos empreendimentos. O Opus Teluri, o Opus Giro A2 e o Opus Niro. Tenho certeza que esses empreendimentos vão te apaixonar. Então, sinta-se convidado e venha aqui na Reserva de Te conhecer os decorados e saber mais detalhes desse projeto. Tchau. 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 Tchau.